Não, você não pode desistir E se entregar Não é preciso mais fugir Temer ao mal Veja, tá bem daquela luz ali No fim do túnel É Jesus pra te ajudar Te socorrer Ninguém poderá roubar o que o Senhor te deu A sua fé Nada poderá quebrar o laço desse amor Entre você e Deus Ninguém poderá roubar o que o Senhor te deu A sua fé Nada poderá quebrar o laço desse amor Entre você e Deus É mentira do inimigo que você perdeu E a sua história agora está chegando ao fim Que você não vai sair deste anonimato É mentira do inimigo que era o seu fracasso Não se lembra das promessas que o Senhor te fez Que um dia ele faria você triunfar O inimigo está sabendo Abre o olho e veja Pois ninguém poderá roubar o que o Senhor te deu A sua fé Nada poderá quebrar o laço desse amor Entre você e Deus Entre você e Deus É mentira do inimigo que você perdeu Que a sua história agora está chegando ao fim Que você não vai sair deste anonimato É mentira do inimigo que era o seu fracasso Não se lembra das promessas que o Senhor te fez Que um dia ele faria você triunfar O inimigo está sabendo Abre o olho e veja Pois ninguém vai te parar É mentira do inimigo que você perdeu Que a sua história agora está chegando ao fim Que você não vai sair deste anonimato É mentira do inimigo que era o seu fracasso Não se lembra das promessas que o Senhor te fez Que um dia ele faria você triunfar O inimigo está sabendo Abre o olho e veja Pois ninguém vai te parar É mentira do inimigo que você perdeu É mentira do inimigo que você perdeu Que a sua história agora está chegando ao fim Que você não vai sair deste anonimato É mentira do inimigo que era o seu fracasso Não se lembra das promessas que o Senhor te fez Que um dia ele faria você triunfar O inimigo está sabendo Abre o olho e veja Pois ninguém vai te parar 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 Pois ninguém vai te parar